Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos! Isso! De carona com Paula e Ana! É isso aí pessoal! Nós estamos aqui, carro e movimento porque queremos levar vocês de carona da cidade de Turvo até... Boa Aventura de São Roque! Nossa, que nome comprido! É diferente esse nome! Boa Aventura de São Roque! Então vamos lá, né? Vamos juntos pegar a estrada conhecer esse caminho até Boa Aventura! Saindo aqui de Turvo, é uma pista de skate aqui do lado, olha só que legal! Vamos lá! É! Nós sempre aconselhamos, né Ana? As pessoas a assistir todos os vídeos, porque às vezes tem coisas que nós não conseguimos gravar da cidade, né? e que grava depois da saída, quem sabe, olha ali! Ali era quase um outro lago, tinha outro lago junto, e aqui olha uma construção grande! A gente é presbiteriana, né? Que bonita! Quanta imagem bonita, né? Lembrando que Turvo tem a maior reserva de aralcárias do Paraná, de acordo com o site da prefeitura! É isso aí, pessoal! Muita coisa de erva mate aqui na região também, né? Ah, não é? Porque também a erva mate faz parte, né, da... Ou fez parte da economia do município, né, no passado... Ou ainda faz! Eu acho tão bacana, Ana, tão bonita essa paisagem com aralcárias assim, né? Lindo, lindo, né? Com pastagem, com grama por baixo, que nem olha aqui, do nosso lado direito aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo, né, também! Olha só que legal que é! E um pouquinho pra ver! Aqui na frente de um bobo... Olha! Muito bonitas as aralcárias, são realmente árvores, assim, imponentes, né? Elas se destacam! Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa da estrada, o nosso trajeto, né? O nosso trajeto aí é em torno de vinte e quatro quilômetros... Mais ou menos! Agora nós estamos aqui em uma BR que se chama nas plaquinhas PRC... Não sei o porquê do C... Também não sei! Tá? 466... E depois nós vamos pegar uma outra PR, tá, pessoal? Aí até lá... É, nós saímos dessa, né? Aham! Pegamos outra! De caminhões aqui... A área de madeira aqui, pelo jeito! dá um abraço! Música Música Então pessoal, aqui a nossa esquerda fica a estação ecológica municipal Rio Bonito. Então assim, toda uma preservação, né? Muitos e muitas alcalcárias, é uma coisa assim, diferente demais para os nossos olhos. Verdade. E parabéns, né? Para Turvo. Parabéns. Toda essa consciência, né? Toda essa preservação, né? Parabéns mesmo. O que será que é o rio Turvo também? Não sei, não tem plaquinha, né? Pois, né? Mas pode ser que seja um Turvo aqui também. É que ele passa lá na cidade, né? E vem fazendo curvas, né? É, acho que sim, hein? Quanto mato! Verdade. Bonito! O lado verde do Paraná. Tem bastante, né? Tem o Parque Nacional lá do Iguaçu. Aham. Isso demonstra equilíbrio, né? É. Nosso estado é bem consciente nessa área. E aqui, ó, para quem assistiu o vídeo anterior de... Da estrada, né? Isso. Que foi de Santa Maria do Oeste até Turvo. Viu esse local aqui, ó. Nós vamos deixar. E aqui, ó, nosso destino. Boa Aventura de São Roque. Ali o posto. Tem um restaurante legal com os animais. Aham. Aqui nós fizemos uns vídeos. E agora nós vamos pegar uma PR. Isso aí, pessoal. PR, deixa eu ver aqui o número 8, 120. Estreita e sem acostamento, como diz na placa. Verdade. Bom, quero, quero no meio da pista. Vem de boa. Vem dono de simples. Sim. E plantação, né? Bastante. E o tempo deu uma fechada, né, Ana? Aham. E é. Plantação. Tem umas casas bonitas. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né? Então, a PR 820 começa ali no Trevo. Aham. Ele estava quilômetro 2, uma plaquinha. Aqui do lado era uma antiga... É, de Erva Mar. Eles estão dando uma... Podaram agora, né? Na época de poda aqui. E depois ela vai vir bem bonita pra podar de novo. Pra daí fazer a Erva Mate do Chimarrão. Do Terere. Do Terere também. Do Mate. Mate doce. Hum, Mate doce é bom. Sim. Quem não sabe do que nós estamos falando, né? O Chimarrão é erva com água quente dentro de uma cuia, né? De um corongo. Isso, tá? O Terere é uma erva mais grossa com água gelada. Ou, né? Nessa água você pode colocar suco. Ou o pessoal até coloca hortelã junto, né? Pra dar um saborzinho. O Terere mais típico do Paraguai são só folhas mesmo. Sim. E temos aí, eu falei, do Mate doce, né? Mate doce você faz um chá de cidreira. Coloca leite junto. Com açúcar queimadinho, assim, sabe? O açúcar quando fica caramelizado. Aí você coloca aquele chá em cima. Nossa, gente. Uma delícia com canela, com cravo. Aí você... Toma quente de noite, assim. Ou em dias frios de inverno, né? Você toma o Chimarrão o dia inteiro. Aí no fim você faz um Mate doce e coloca um pouco de coco na cuia. Coco ralado. É uma delícia. Que é muito bom. Esquenta. Coisas aqui do Sul. Aham. Esquenta muito. Com uma pipoca salgada, então? Opa. Acho que eu vou ter que começar a fazer vídeos. Mostrando, né? Sim, ensinando a pensar os costumes do Sul. Porque temos muitos amigos aí que assistem os nossos vídeos. Que são de São Paulo, de Minas. Isso, até estão em outros países. Já nem lembro mais disso. Verdade. E aí? Comenta ali no vídeo se você gostaria de ter esse tipo de vídeo também aqui no canal, né? Pois, é. Olha a velocidade de 60 por hora, né? Essas perrezinhas bem de interior. E olha que bonita, né? É, gostoso, assim, calmo. Que bonito o caminho. Aí você que mora em São Paulo. As grandes capitais, né? É, sim. Grandes capitais. Se imagina aqui, né? Passeando conosco. E sabe um dia você fazendo... É, ué. ...esse caminho ou outro parecido com esse. Muitas pessoas acham muito parecido o Sul do Brasil com a Europa, né? E tem suas... Tem semelhanças. Tem as suas semelhanças, né? Olha ali, sedes. Sim. Grandes propriedades, né? Geralmente o pessoal, tipo esse galpão azul, ali são maquinários, né? Isso, colheitadeiras, tratores, caminhões. Você vê em feiras, assim. O agricultor tem, né? Ele precisa. Precisa de... São as garagens grandes, né? Aham. Para guardar esse equipamento todo. Plantadeiras, enfim. Que bacana aqui a visão, né? Bonito. Algumas lavouras de... Estou aqui também essa entrada. E agora eu volto para cá. Lavouras de soja, algumas mais já começando a amadurecer, né? E outras bem verdinhas ainda. E bonito. Bonito. E aqui voltamos para as árvores. Uau! Muito bacana mesmo. Lindo, lindo. Vai dizer, né? Quem nem ouviu falar em boa aventura... De São Roque, né? Ó, que agora aqui, olha, vendo tudo isso, como eu, né? Eu nunca tinha ouvido nem falar. Nem sabia que existia. E vendo toda essa beleza... Verdade. Obrigada, senhor. Só tenho que agradecer. Muito relaxante fazer esse caminho. Talvez para quem mora aqui, é comum, né? Mas para nós que estamos de fora e vocês que estão assistindo também, né? Gente, que soja lindo. Para quem... Para quem entende um pouco, né? Entende um pouco. Ele está escuro, um verde escuro, muito bonito. Nasceu parelho. Não tem tanto mato no meio, né? É, e outra aqui, ele não sofreu com estiagem, né? Aqui tem chovido normalmente, então tá... Que bênção. Tá lindo, lindo, lindo a plantação. Na verdade, toda a região aqui, né? Que nós estamos gravando aqui, ela tem... E aqui ficou bem pertinho da estrada mesmo, então dá de sentir, né? A plantinha crescendo ali. Ai, gente. Muito bonito mesmo. De um lado mato e do outro lado lavoura. Que lavoura, hein? Bela lavoura. Uma bela lavoura. Que chega até o seu fim. Ciclo bonito, completo, com muito alimento. Ah, ah. Então, para quem não sabe, diz assim, ah, mas eu não como soja, né? Mas você come carne de frango, ovo, porco, carne de suína, né? Tudo isso. Que se alimentam, então. Estamos chegando? Não sei. Estamos chegando. Já estamos em... Boa Vista, ali, Tim. Boa Aventura? Boa Aventura, é isso. Boa Aventura. Boa Aventura de São Roque. É, o município que nós vamos conhecer junto com vocês. Legal, olha isso aqui. Aham. Gente, o que é, será? Alguma coisa de grãos mais antigos, com certeza. Aham. Chegando, claro, assim Faltam uns quilometrezinhos aí É um distritozinho, quem sabe ali Olha lá Acho que tá mais um cara da cidade Pois é, né? Chegando aí no fim De mais um vídeo Mais um caminho lindo E vocês aqui de carona Deixa ali anotado soja Tá? Hashtag soja, se você assistiu até agora E viu aquela plantação bonita conosco É isso aí Um abraço aportado a todos E até o próximo vídeo Caroneiros Boa aventura de São Roque Vamos, vamos, estou curiosa Vem de carona